O que você sabe sobre a Bienal de São Paulo? Curiosamente, a primeira edição da Bienal São Paulo não foi no Ibirapuera, mas sim em um pavilhão provisório de madeira no vão em que hoje é o MASP. Picasso, Tarsila do Amaral, Geraldo de Barros, Pollock, enfim. A procura do público foi tão grande que, por medo do prédio de madeira ceder, a entrada foi limitada, formando uma enorme fila na porta da exposição. Ah, um detalhe, Franz Kreisberg, o artista sênior da 32ª edição, foi montador da exposição de 51. A segunda Bienal, já no Ibirapuera, ficou conhecida como Bienal da Guernica, obviamente pela ilustre presença da mesma. Mas você sabia que a enorme tela Caminho do Ibirapuera, na época em construção, ficou atolada na lama em frente ao parque? Aliás, a lama volta à 32ª Bienal, mas não por acaso, por causa mesmo de Mariano. Em 1985, a Bienal da Grande Tela evidencia o expressionismo brasileiro. Em 1998, o Bienal da Antropofagia, que teve essa obra do argentino Vitor Gripo, que não era comestível. Mas por falar nisso, na Bienal de 2016, pela primeira vez, o restaurante é uma das obras de arte. Em 2006, ponto de virada, a Bienal muda, caem as delegações nacionais e o tema sugere Como Viver Junto. 2008. O tema, em vivo contato, questiona a crise do sistema de arte com o segundo andar do pavilhão completamente vazio, mas não por muito tempo. Inscrições e palavras de ordem ocuparam o espaço. Hoje, a Oficina de Imaginação Política traz as palavras de ordem e reivindicações de volta às paredes da Bienal. Bom, Bienal é tudo isso. A cada dois anos, artistas do mundo inteiro expõem o pavilhão do Ibirapuera para discutir o hoje através da arte. Mas chega de história. Vamos falar do presente. Quando nós começamos o trabalho na Bienal, discutimos bastante qual o papel da Bienal hoje em São Paulo, no Brasil, no mundo, mas também para quem nós estamos fazendo a Bienal. Constituye uma plataforma pública com a possibilidade de abrir um espaço para o arte contemporâneo, que não depende das lógicas da privatização do arte e da cultura. E acho que esta Bienal em particular segue tendo essa função. Ela é um grande articulador de um pensamento, de uma experimentação, de criar diálogos entre produções de várias regiões, na América Latina ou talvez na hemisfera sul. Para pensar sobre a Bienal em São Paulo é um espaço que está muito perto de nós, em que podemos olhar para a arte. Eu acho que a arte oferece a possibilidade de pensar diferente, não necessariamente sejam dirigidos pelo pragmatismo. A arte vai ser orientada para problemas no mundo, mas também para problemas em si. uma investigação ou uma manifestação de quais são as condições de possibilidade de fazer arte. Aprendendo com a arte nós podemos pensar como viver com a incerteza também em outros campos da vida social ou coletiva. Assumir essa condição da incerteza tem a ver com desaprender. Passar por esse importante desaprendizado, ser mais flexível, mais errático. Incerteza viva, eu penso que é isso, não? É como a possibilidade de colocar em diálogo diferentes lugares de enunciação, diferentes narrativas, diferentes perspectivas, maneiras de entender o mundo. Talvez a incerteza viva é um pouco redundante, porque já como a vida é incerta, mas a gente sabe muito bem que é uma certeza morta. O viva aparece nesse sentido, assim, como uma qualidade de criação da incerteza, quase como uma exaltação também dessa condição, quase como uma exclamação mesmo. Bienal de 2016, incerteza viva. Em diferentes momentos, a arte provocou perguntas, expôs crises e alternativas. Hoje, com tanta pergunta sem resposta, qual será a reflexão que vai marcar essa Bienal? Sejam bem-vindos. Obrigado. 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 Obrigado.